Vai começar, vai começar Yeah, DJ Lucas Mix Yeah, DJ Lucas Mix Faz o passe, faz o passe Faz o passido romano Faz o passido romano Faz aquele que eu tô delirando Não adianta mexer o braço Tem que mexer o seu ombro Faz o passido romano Faz aquele que eu tô delirando Faz o passido romano Faz aquele que eu tô delirando Faz o passido romano Faz aquele que eu tô delirando Faz o passido romano Faz aquele que eu tô delirando Yeah DJ Lucas Mix Yeah DJ Lucas Mix Faz o passido romano Faz o passido romano Faz o passido romano Faz aquele que eu tô delirando Não adianta mexer o braço Tem que mexer o seu ombro Faz o passido romano Faz aquele que eu tô delirando Faz o passido romano Faz aquele que eu tô delirando Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Tchau 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 Tchau